Os versos 1 e 2 do Salmo 121 dizem, Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A cidade de Jerusalém é conhecida por possuir muitos montes e vales, o que a tornava vantajosa do ponto de vista defensivo. Além de possuir muralhas fortes, a cidade era construída sobre os montes, o que permitia que ela ficasse protegida, uma vez que essa posição elevada possibilitava uma visão privilegiada, permitindo detectar a aproximação de inimigos. O Salmo escrito por Davi foi produzido em um período extremamente difícil de seu reinado, no qual ele se encontrava cercado por inimigos por todos os lados. Mesmo contando com um exército numeroso ao seu lado e uma cidade bem protegida, ele compreendia que somente com a proteção divina seria capaz de prevalecer contra seus oponentes. Em quantas ocasiões você já se viu em uma situação similar, cercado por múltiplos inimigos que buscavam destruir sua vida? Com certeza, todos nós já passamos por momentos nos quais nos sentimos atacados por todos os lados e parece que tudo está desmoronando à nossa volta. Nessas horas, é comum sentir algo semelhante ao que Davi sentiu. O rei, no entanto, sabia que suas próprias forças não seriam suficientes para derrotar seus inimigos, por isso ele afirmou que o seu socorro vinha do Senhor e ainda ressaltou que Ele é o Criador do céu e da terra. Ou seja, Davi não servia a um Deus qualquer, mas sim ao Senhor, seu Deus e Salvador. De fato, Deus tem poder sobre todas as coisas e pode conceder a vitória a nós, independentemente do número de inimigos que nos cercam. Ele é capaz de mudar as circunstâncias a nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar uma solução. Deus pode nos abençoar e fazer com que prevaleçamos sobre nossos inimigos. Mesmo que a cidade de Jerusalém fosse segura, Davi sabia que sem a ajuda de Deus, ele não iria muito longe. Por mais recursos financeiros, sabedoria ou equilíbrio que tenhamos em nossas vidas, ainda assim dependemos da graça divina para obter a vitória. Com certeza, estamos sujeitos a passar por lutas e provações que só podemos vencer com a ajuda de Deus. É importante nunca esquecer que podemos contar com o Senhor em qualquer situação difícil que enfrentarmos nesta vida. Ele está conosco, não importa onde estejamos. Davi compreendia que sua segurança vinha de cima e não da força de seu exército. De nada adiantava a cidade estar edificada em montes com fortes muralhas e um exército bem armado se Deus não estivesse ao seu lado para protegê-la. Com certeza, assim como na época de Davi, em nossas vidas é necessário que Deus esteja à frente para que possamos ter sucesso. É essencial que o Senhor edifique a nossa casa, pois sem a sua presença, todo esforço será em vão. Da mesma forma, se Deus não guardar a nossa cidade, de nada adiantará vigiar. Nada que tenhamos ou que façamos pode garantir a vitória sobre nossos inimigos se o Senhor não estiver à frente. Por isso, nossos olhos devem estar sempre postos em Deus, pois Ele é a nossa segurança e o nosso socorro. É verdade que o Senhor está presente em meio às tribulações e cuida de nós em todos os momentos. Devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, pois tudo o que temos está em Suas mãos. Que Ele nos fortaleça e nos guie em nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém.